o ato eu sou lá de oliver bom no vídeo anterior já mostrei a vocês que um dos maiores problemas além de ser a nossa solução aqui um dos maiores problemas que a gente vai enfrentar é justamente o processo de wait né ok veja eu venho aqui esse wait map esta especificamente diz respeito a esse deft i lead up ok e se eu vier aqui no 0 como vocês estão vendo eu consigo simplesmente limar toda a influência que eu tinha desenhado e isto também significa o seguinte veja se eu vier no red aqui o red tem essa influência é eu vou deixar ela por enquanto poderia até fazer o contrário aqui ok vir aqui um eu clico na influência de novo ou seja eu tô zerando os valores que eu fiz ok com qual intenção aqui poderia ser a intenção de só que não funciona está funcionando nessa maneira porque é é eu venho aqui e eu simplesmente tirei o front face only ok uma das coisas que eu deveria também fazer para a gente poder tentar trabalhar melhor isso aqui é vir aqui e apagar o i left ou i right o lens left length para a gente poder ver efetivamente o que tá fazendo ok eu estou zerando o meu meu mapa de influências novamente ok muito bem é desta maneira muito provavelmente eu não vou conseguir fazer nenhuma influência dos outros ossos porque a influência do osso red ele ele é total ok então eu precisaria diminuir um pouco essa influência e veja algumas ferramentas com as quais eu posso começar a utilizar vamos botar em zero aqui e vamos isso aqui é uma delas agora ainda não vou fazer isso e mostrar algumas coisas que a eu tentaria utilizar uma uma delas é o seguinte sinceramente o nosso amigo veja nosso amigo dan ele faz um troço primeiro que ele consegue transformar isso aqui via zero oito zero oito ok ele consegue transformar em preto e não em azul essa influência a influência nula ok e portanto eu consigo ver se há um pouco de influência daquele azul na que não como está acontecendo hoje a gente não consegue saber isso é a primeira coisa é a segunda é bom ouvir aqui no címetro e vamos eu vou fazer um pouco de bobagem aqui e então o que vocês estão vendo é que a a gente está conseguindo pintar não deveria tá eu vou voltar lá que acho que estou com um é pronto fez o homem não encontrou ver aqui porque eu tô pintando lá dentro daqui e não é isso que eu quero bom isso aqui vai eu estou apenas 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 e tão simplesmente zero apenas e tão simplesmente estou fazendo um ajuste inicial aqui não isso não garante que a gente vai ter o trabalho é o trabalho é o trabalho devidamente é ajustado aqui ok veja eu tô tirando um pouco da preciso tirar mais tirar internamente aqui e e por enquanto isso aqui não é dos melhores a ferramenta que ela não é muito um não é muito funcional aqui ok mas tudo bem bom vocês sabem que eu vou ter que tirar do resto etc eu queria mostrar uma outra coisa veja é não vou conseguir para variar mas a gente tem que testar se eu viesse aqui deve aí 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 deve a lida ao l l 0 aqui vou tirar a influência que eu tava pintando lá dentro ok ou seja eu tô tentando zerar essa influência ok a chance de dar errado é imensa já já expliquei isso para vocês a exaustão ok vamos lá voltar 3 1 é uma das coisas que nosso amigo faz veja acho que eu já mostrei isso aqui mas é esse mesc esse mesc seria muito legal se eu conseguisse ativar ok eu venho aqui no edit mode a ele vem aqui e dá um em uma linha vamos vamos colocar no polígon para gente ter mais esse polígon aqui vou dar um alt alt aqui isto eu vou dar um control mais control mais ou seja eu deveria garantir que parte a parte interna aqui é a parte interna talvez até mais um control mais aqui control mais até não foi muito control menos ok isso aqui o que ele faz é o seguinte ele tem uma um veja ele tem umas ferramentas aqui aqui que indicam o que ele fala aqui vamos ver se não sei sei se fez fez select um mesc for pente se prestem atenção vamos dar um s3 e procuram um caspita f3 um s3 e qualquer coisa que fez é lécte veja mexe select normal cop fez select fez fez não dá para entender realmente a gente não tem como é eu sinceramente não sei como a ajustar isso aqui é e uma das possibilidades seria o seguinte você vir aqui no meu é de molde mudar o e pente novamente o e pente eu estou é relacionado ao déficit ali ok vou voltar aqui e eu deveria ter vamos ver assim restrito eu não sei porque restrito de o que não tem a menor idéia ok então talvez isso aqui me garantisse olá eu sou bem eu e vamos ver muito bom eu sei o que ele tem o sacquinho né para um fiante vamos admitir que eu consiga começar a pintar bom o primeiro erro que eu tô cometendo é que isso aqui não pode ser algo de simetria e é nosso amigo e nossa amiga cheryl em Lima também eles afirmam a eu estou com Pintando o que não devo lá atrás Talvez fosse o caso de vir aqui Bem mais alto Veja que eu não consigo Chega um momento que eu não consigo É um inferno isso aqui Isso aqui realmente é um inferno A gente não consegue mais atuar Então o que ele faz bonitinho Veja, ele vem aqui Ele dá uma Anda, nem você quer andar Veja, ele vem aqui Ele está mascarado E como máscara ele consegue trabalhar O que eu poderia fazer aqui? Veja, não é um processo simples Nem de fazer, nem de entender Veja, eu vou vir no zero aqui Oh meu Deus, zero Tirar essa influência interna Que eu não quero Vou deixar a influência só nesse trocinho aqui Ele está com uma perspectiva isométrica Sei lá por que Não pedi essa tralha Meu Deus do céu Oh softwarezinho Bom Eu reduzi aqui ainda mais E aumentar um pouco mais ainda É capaz de eu ir conseguindo A mesma A mesma sutileza que ele consegue Mas veja, estou pintando onde não devo É uma praga Isso aqui é uma praga Eu estou apenas fazendo O que eu estou tentando fazer? Estou apenas tentando Atingir o mesmo O mesmo nível de De delicadeza Esqueci a palavra O mesmo nível de O mesmo nível de soft Dane-se, não sei o que Não sei como é que é que fala essa tralha E pronto Aqui, vejam Object pose mode Se eu vier aqui no pose mode Eu giro isso aqui Vejam Aos pouquinhos eu estou conseguindo Vou deixar em Deixar em 22 aqui E eu posso voltar para o object mode Isso aqui é muito ruim Deveria ter um tab aqui da vida Que transfere uma coisa para outra Mais rapidamente Vejam Eu estou com Uma influência Vou aumentar um pouquinho Esse raio aqui Para a gente tentar diminuir Na verdade Essa influência tem que diminuir Não aumentar Diminuir bastante Vejam Eu não sei dizer Aí está outra coisa aqui Como eu fiz aquele Como eu fiz aquele restript E vou mostrar para vocês Vejam Se eu vier aqui Vejam Eu não consigo pintar do outro lado Consegui por causa do assímetro Provavelmente Mas não Vou tirar aqui Ou seja Alguma espécie de restrição Ele está fazendo Agora Se vocês me perguntarem Como Não tenho a menor ideia Ok Então Vou tirar um pouquinho aqui Isso aqui está Vejam Isso aqui vai ser um trabalho De costura Ok Muita costura Muita costura Para a gente poder Ter Vou montar um pouquinho aqui Vejam aqui Eu vou tendo Enfim É o que eu queria mostrar Para vocês É basicamente Isto Ou seja Vou tirar Vou dar um zero Aqui Grande Deixa isso aqui Diminuindo um pouco Essa Essa área Influência Aqui Eu tenho um pouco menos De Vejam Eu tenho que fazer isso aqui Um pouco mais De ferro É Eu posso vir aqui Com o add E com o modificador Bem baixinho Ele vai subindo lentamente Isso é uma outra coisa Que a gente pode tentar Diminuir o strength Também Ok Fazer com que isso aqui Fique mais macio Ok Vejam Um pouco mais de maciei Sem tanto strength A gente consegue Um pouco mais De Um pouco mais De sutileza Ok É muito Vou tirar um zero Aqui Para diminuir Basicamente Vocês ficam sabendo Que o processo é esse Bom Eu já estourei Meu tempo aqui Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo